No repórter Senado de dezembro, você vai saber detalhes da organização para a posse da presidente Dilma. Esses convites, eles são impressos de uma forma artesanal. Nós vamos cobrir os caminhos dela de flores. Os rituais da solenidade. Compromisso constitucional, transmissão da faixa, nomeação de ministros e uma recepção. A presidenta já chegará ao palatório com a faixa presidencial. E a história dos discursos dos presidentes. Eles marcam os ciclos da história brasileira. Repórter Senado, neste sábado, aqui na TV Senado. E aí E aí